Praticamente cego, o seu Eliseu e a esposa dele, a dona Maria, se emocionam ao mostrar a construção inacabada onde o filho do casal pretendia montar uma lavanderia e a residência da família. Aqui nós estamos diante do sonho do seu filho. Estou aqui dentro do sonho do meu filho aqui, né? E não foi realizado. Eu vim daqui, ó. Sabe que tudo foi o que ele fez, a dona, tudo de cima mesmo. No ponto de fazer um pé de cima, embaixo e outro em cima, né? O sonho dele era fazer uma empresa, montar uma empresa e dar uma casa digna pra vocês. Era isso mesmo que ele queria, dar um sonho digna pra nós, né? Foi ele que fez tudo, em cada um, um pé dessa laja aí, tem um saque e meio de cimento com tudo enquanto é ferramenta. Então, cada pedacinho aqui, cada tijolo lembra o seu filho? Esse aqui é o problema. O filho do seu Eliseu e da dona Maria é o César Antônio Evangelista. Ele foi assassinado em Goianira, em 2012, pelo ex-marido da namorada dele. Era César quem cuidava dos pais que ele trouxe do Maranhão. Cada canto, cada... esse portão. Se eu olho pra cima, eu tô vendo... Nas casas vizinhas, eu tô vendo ele trabalhar. Se eu olho pro lado, eu tô vendo ele trabalhar. É difícil demais, lógico. Senhor Eliseu, cada pedacinho aqui você vê o seu filho? Cada pedacinho aqui eu vejo o meu filho. Eu não posso ver nada assim do que ele deixou. Não me contou sem chora, não. O seu Eliseu e a dona Maria nasceram no Ceará, mas eles se conheceram no Maranhão, onde se casaram. Sempre trabalharam na roça. Viviam em meio a muitas dificuldades. O casal teve sete filhos. Quando foi um dia, eu plantei lá uma roça lá, aí o arroz já soltou no cacho. Já grandão, já soltou no cacho, né? Pra gente apanhar, né? Aí faltou a chuva. Aí o cacho do arroz foi e secou, né? Ficou branquinho, a gente olhava a roça assim pra cima, assim, pra frente. Só ia aquele capô de agudão branco, né? Os cachos de arroz secos. Secou tudo, não encheu, né? Não encheu. Quatro leitos de roça. Aí me deu um desgoto daquilo. Aí eu fui e cheguei em casa. Falei de Deus, vamos participar daqui. Vamos buscar um lugar que aqui não dá mais pra nós, né? Eu sei que eu vim de lá, os casinados, e vim pra Imperatriz, morar em Imperatriz, né? Um alfabeto, né? Ninguém achava muito serviço, né? Aí ele foi trabalhando na roça e eu trabalhava de faxina, trabalhava com lavandeira, assim, naquelas casas eu saía de campainha, campainha batendo uma em outra, mais outra amiga minha pra poder achar uma trouxa de roupa, pra levar, pra criar sete filhos, porque era a escadinha. Então foi muita dificuldade lá no Maranhão? Muita dificuldade. Até que a gente, por isso foi que meu filho resolveu me trazer pra cá. A vida do casal começou a mudar quando os filhos vieram para a Goiânia. A Francisca, que é a quarta filha do casal, ela foi a primeira a vir aqui para Goiás. Isso, por que você decidiu sair lá do Maranhão pra vir pra Goiás? Eu vim pra cá porque lá a minha vida era muito difícil, né? Eu vi a minha família sofrendo muito, minha mãe trabalhando na roça, lavando roupa, meu pai fazendo bacia de pneu. E depois de dois anos eu trouxe meu irmão pra cá, que no caso é o César, né? Que inclusive ele foi assassinado, já tem cinco anos que ele foi assassinado. E eles trouxeram os meus pais, depois de nove meses que eles trouxeram os meus pais. E hoje nós estamos aqui. Porque essa história toda do César que a Francisca citou, a Francisca veio primeiro pra Goiás. Dois anos depois, o César, irmão dela, veio pra Goiás. E pouco tempo depois, o seu irmão, o César, decidiu trazer os seus pais, porque aqui ela acreditava que eles teriam uma vida melhor. Ah, com certeza. Aqui era melhor de emprego, né? A gente trabalhava. Aí depois todos os meus irmãos vieram, a gente começou a trabalhar, começou a ajudar eles. Aí inclusive até foi que a gente conseguiu comprar esse lote. E o César, na verdade, o sonho dele, né? Como ele trabalhava em lavanderia, o sonho dele era construir, montar uma lavanderia pra ele, tanto que a estrutura permanece montada aqui, né? Onde ele sonhava em montar uma lavanderia e também uma residência. Inclusive tem uma lápide, onde eles guardam a foto do César. Por quê? O César, ele começou a relacionar com uma mulher e ele acabou sendo assassinado pelo ex-marido dessa mulher. Isso, foi isso mesmo. Segundo ela, ela era solteira. Aí ele teve relacionamento com essa mulher durante dois meses. Aí durante esses dois meses, aí ele matou ele. Matou ele, né? No caso, tá? Com dois meses de relacionamento. Quando o César trouxe vocês pra cá, ele sonhava em dar que tipo de vida pra vocês aqui, dona Maria? Eluares, ele me, ele dizia, minha mãe, vamos aguentando que eu vou conseguir fazer. Aqui embaixo eu vou fazer o prédio, a lavanderia em cima, eu vou fazer a residência e do lado eu vou fazer uma piscina pra senhora banhar mais meu pai, quando a gente vai fazendo calor. A senhora não sofreu tanto, a senhora sofria no Maranhão. Ou seja, o que ele queria era ver vocês numa vida muito boa. Uma vida boa. E aí, seu Eliseu, o sonho do seu filho em dar uma vida melhor pra vocês, infelizmente, não foi concluído, né? Foi não. Não foi concluído, não. Esse caso que ele fez aí, ele fez e deixou tudo pronto, né? Deixou no ponto só da laje, botar lá, né? Somente. O sonho dele era montar uma empresa aqui? Era o sonho dele era montar uma empresa aqui. Aí ele fez a calçou tudinho, deixou só no ponto de dar lá, né? Botou escoror, tudinho, botou em cima os férios, tudo, os opôs, tudo. Faltou só, tava faltando só a laje mesmo de fazer, né? O que que seu filho sonhava pra vocês, seu Eliseu? Eu acho que ele sonhava em dar uma vida boa pra nós, né? Além da dor pela morte do filho, o seu Eliseu e a Dora Maria convivem com a saudade. É que eles não encontram a família no Ceará há mais de 40 anos. Graças à internet, a família voltou a se falar. O seu Eliseu foi localizado em Goiânia por uma sobrinha que mora próximo à Fortaleza, no Ceará. Ela entrou em contato com ela no Maranhão, aí a nossa prêmio do Maranhão entrou em contato com nós aqui. Aí passou o zap dela pra nós e a gente ficou conversando no zap. Até hoje nós conversamos. Tinha mais de 40 anos que seus pais não tinham notícias de parentes lá no Ceará. Isso. 40 anos, a gente nem pensava assim que ia encontrar, né? Porque 40 anos, meu pai já tá nessa idade, aí a gente imaginava que lá também já tava mais velho também, às vezes não tava nem vivo também, né? Mas graças a Deus a gente encontrou pela internet. Estão se falando sempre? Sempre. A nosso pedido, a família do seu Eliseu gravou vídeos lá no Ceará contando como eles localizaram a família aqui em Goiânia e falando da expectativa desse reencontro. A Maria, a sobrinha do Eliseu, meu tio. Aqui a minha mãe, tá aqui esperando por ele, tá feliz, tá ansiosa pra ver. A última vez que ela viu ele foi em 74 e perdeu o contato e até agora a gente ainda não tinha conseguido encontrar. Nós estamos aqui esperando ele pra gente se conhecer, todo mundo, né? E se dar o certo dessa vez. Tchau! Beijo pra todos! O seu Eliseu vai completar 70 anos agora no início de agosto, né, seu Eliseu? No início de agosto, é. Dia 7 de agosto. Dia 7 de agosto, o seu Eliseu vai completar 70 anos. A família dele lá do Ceará e a família que mora em Goiânia, que mora no Maranhão, o sonho da família seria o quê? Que ele fosse para o Ceará porque lá está a maioria dos parentes, ou seja, tem dois irmãos ainda e vários sobrinhos, né? Então o sonho da família era comemorar o aniversário dele lá no Ceará. Então, só que tem mais parentes dele lá no Ceará do que em outro local. É, tem mais parentes lá do que aqui. E eles estão querendo fazer essa festa pra ele lá, de aniversário dele. Estão se preparando, estão emocionados, estão muito felizes e a gente quer conseguir levar o pai e a mãe pra lá. Pra comemorar lá. Pra comemorar lá. É o seguinte, o seu Eliseu, ele tem um problema na visão, está perdendo a visão, enxerga muito pouco. E a senhora chegou a dizer que o sonho era que ele conseguisse ver os irmãos, não só estar lá, mas ver os irmãos, enquanto ele tem visão aqui, dona Maria? É verdade. Porque depois que ele perdeu a visão, só pra ouvir a voz, nem adianta mais. A senhora quer que ele veja os irmãos? O irmão enquanto ele pode. O sonho de vocês é que ele fosse pro Ceará pra comemorar o aniversário dele junto aos dois irmãos? Com certeza, e o resto da família, que é muito grande. O resto de sobrinho, que tem demais. E hoje a passagem é muito cara, né? A passagem é cara, se for pra nós ir, é melhor não se aquietar, porque com nossa condição mesmo, você tá vendo aí. Lá em casa você tá vendo que nós não temos condição de nada. Agora, seu Eliseu, 40 anos depois, o senhor imagina como que devem estar os seus irmãos? Mas eu imagino que ele pode estar bem, né? Que lá no Ceará, pela conversa dele, então mais ou menos, né? Pela conversa. O senhor quer muito ver os seus irmãos? Muito ver lá, vocês também conversam, vocês também mesmo, é só para isso, não sei, né? Grande presente de aniversário pra ele? Maior de toda a vida. Maior de toda a vida. Apesar de que minhas filhas fazem um aniversáriozinho pra nós e tudo, mas esse aniversário dele, ver a família dele, é tudo, é tudo, é tudo. Não existe, acho que é o único sono que ele tem a realizar é esse. A questão é que o senhor Eliseu, por causa de problemas de saúde, o ideal seria que eles conseguissem passagens aéreas, já que a última vez que ele viajou um pouco mais tempo de ônibus, ele acabou passando mal, né? Teve, inclusive, que ser socorrido, né, senhor Eliseu? Foi no caminho, eu fui socorrido pelo SAMU. O ideal seria passagens aéreas pra ser mais rápido e confortável pra vocês, né? É, mais ou menos, ser melhor, né? Então, faz o seguinte, dona Maria, faça o pedido, então, para as pessoas que estamos vendo agora, quem sabe a gente não consiga realizar esse sonho do senhor Eliseu, comemorar o aniversário dele lá no Ceará. Eu quero pedir a todos que estão me ouvindo, que pelo amor de Deus, ajude meu marido a conseguir esse sonho dele, que quer realizar esse aniversário dele lá junto com a família dele, pela primeira e talvez a última vez, que a gente não sabe quantos anos nós ainda vamos viver. Pelo amor de Deus, faça isso por nós. Eu peço em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, faça isso por nós.